Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de revisão para o Enem do curso Vetor. Falando em Enem, vamos lembrar mais uma vez as recorrências das questões do Enem, dos aninhos anteriores. Ou seja, vejam que a República é um período comum no Enem. Para esta aula, iremos estudar o período conhecido como Estado Novo, a época em que Getúlio Vargas decreta uma ditadura no Brasil. Essa ditadura que vem aí a partir de decisões pautadas em diversos movimentos que ocorreram no seu governo anterior, chamado também de governo constitucionalista, a partir de 1934. O que diz essa questão do Enem? Ou seja, lembrando que para matar uma questão do Enem, sempre bom olhar o contexto da produção desse texto, a visão colocada do autor desse texto, os conceitos principais embutidos na questão, para a gente conseguir matar a questão facilmente. Questão 78 do Enem diz que durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Vamos buscar aqui as informações de um texto desse. Está falando aqui durante o Estado Novo, a ditadura Vargas, então, portanto, a partir de 1937. Fala-se da empolgação e dos movimentos das multidões, o controle, portanto, do que é falado e dirigido às multidões. A censura, o controle do Estado sobre as decisões que são colocadas na mídia, direcionadas às populações. Goebbels, para quem não conhece, para retomar, foi um grande e importante articulador do nazismo lá na Alemanha, de Hitler. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que se visava o que diz a questão. Ou seja, uma questão pertinente, inclusive, aos tempos atuais. Falando de fake news, lembrando aí que o uso, portanto, de comunicação de massa, essa mídia de massa, direção aos eleitores em um certo período aqui, foi e sempre será usado em diversas situações políticas brasileiras. As informações nem sempre são verdadeiras. Como, por exemplo, foi utilizado o incêndio no Reichstag, ou seja, o parlamento alemão, em 1933, com uma desculpa do Hitler em ascender ao poder, colocando a culpa nos comunistas, portanto, perseguindo dentro da Alemanha, nessa ascensão do nazismo, do Hitler ao poder. Aqui no Brasil, também, no período da República anterior a Vargas, conhecida como o período oligárquico da República, nas eleições para 21, em outubro de 21, um jornal chamado Correio da Manhã publica uma carta, que foi, que hoje sabemos, é falsa, atribuída por Arthur Bernardes, uma grande crítica, portanto, aos militares, com injúrias, com ofensas. E apesar de ter comprovado que a carta era falsa, mesmo o Arthur Bernardes, provando o episódio das cartas, acirrou os ânimos de vários membros das nossas instituições militares naquele período. Nesse período, portanto, do governo Vargas, do governo Arthur Bernardes, portanto, estamos falando de levantes que ocorreram e eram comum tentativa de derrubada do poder de Arthur Bernardes. O estado de sítio declarado naquele período era comum e o governo de Arthur Bernardes, acho que predominou o estado de sítio devido a diversos levantes ocorridos. Como, por exemplo, o levante do 18 do Forte de Copacabana, ocorrido no Rio de Janeiro, um levante conhecido como o movimento tenentista. Esses tenentistas eram oficiais de classe média e baixa patente, portanto, uma crise dentro da instituição militar. A oposição ao predomínio do oligarquismo, do coronelismo, do voto de cabreço, exigiam, portanto, o voto secreto. Na década de 20, portanto, o voto feminino, o voto secreto e a moralização política e uma reforma no ensino brasileiro era necessário, impedido, portanto, por exemplo, o movimento tenentista. Lembrando que o movimento tenentista reivindicava a derrota de Arthur Bernardes e outros levantes ocorreram, por exemplo, em 1924, em São Paulo, comandado pelo general Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, que era da Força Pública Paulista. 1925, completando o movimento tenentista até 1927, ocorreu a famosa coluna Prestes, liderada aí, que passou por diversas regiões do Brasil até terminando internacionalmente. Aqui trechos da própria carta de Arthur Bernardes, a membro da comissão do sindicância do Clube dos Militares, que incumbida de examinar a veracidade das cartas atribuídas saída no jornal. Exemplos, por exemplo, de fake news, são presentes na história brasileira desde sempre. Não foi diferente na Era Vargas. Lembrando que o período da Era Vargas, conhecido aí como desde 1930, com a sua ascensão, rompendo com o predomínio das oligarquias, a gente tem, portanto, um governo provisório, quando Vargas ascende ao poder, em 1930, governo constitucional, a partir de 1934, com a Constituição Brasileira lançada e colocando a própria Assembleia Legislativa, a Assembleia Constituinte, colocando Vargas no poder, dando início ao seu governo constitucional. Essas ambições naquele período, das ações integralistas e das ações contrárias a esses movimentos no Brasil, comum ao período varguista, levaram também diversos movimentos relevantes. Levando também em consideração o contexto internacional da ascensão do nazifascismo, a ascensão, portanto, também do comunismo internacional. Aqui o Brasil não era diferente. Lembrando que no Brasil, falando em fake news, sai um tal de Plano Cohen. Foi um pretexto, portanto, para o fechamento do Congresso e o golpe de Estado do Getúlio Vargas, perpetuando-se no poder aí, decretando o Estado Novo. A famosa ditadura varguista, sua centralização, o seu autoritarismo, com censura, perseguições, fim dos partidos políticos e uma nova Constituição, conhecida como Constituição Polaca. Ou seja, naquele governo constitucional de 1934 a 1937, o Plano Cohen foi um plano bolado, portanto, por o Major Olímpio Mourão Filho, do serviço secreto de dentro do Exército, que incriminava os comunistas da ANL, falando de um suposto plano que eles queriam para tomar o poder. Em novembro, com esse pretexto de levantes e essas distensões internas no Brasil, levou ao fechamento do Congresso e início, portanto, que temos da ditadura varguista, conhecida como Estado Novo. Hoje, uma hora da madrugada, arrebentou um movimento sedicioso nesta capital em pequenas proporções, circunscrito forte de Copacabana, que não pode atingir cidade. Alguns oficiais que se seguiram, vila militar, intuito revoltar forças, foram presos ao chegarem ali. Uma tentativa revolta de companhia, batalhão, caçadores, mesmo a vila, foi prontamente sufocada. Ignorado o paradeiro, Marechal Hermes, bem como o general Joaquim Inácio, marinha toda leal. Peço comunicar, general Axé, saudações, cordial Epitácio Pessoa. Disputas eleitorais, portanto, fake news, planos que destoavam, portanto, da realidade, que eram usados com interesses de certos grupos, visando e ambicionando outros grupos, buscando decretar estados de sítio, golpes, tomadas de poder, derrubadas de outros chefes, tinham interesses, têm interesses no Brasil e são comuns. Portanto, sempre que olharmos uma questão, vale a pena a atenção nessa nossa habilidade de leitora. Ver, portanto, que o texto quer dizer certas coisas. Quem produziu esse texto aqui? O porquê esse texto está produzindo? Qual é o contexto de sua produção? Aqui no vestibular, nós podemos perceber que o controle dos meios de comunicação citado na questão levava à conquista do apoio popular na legitimação do novo governo. Ou seja, as ambições de controle pelo Departamento de Imprensa Social do Estado Novo Varguista levavam aí ambições contraditórias, de um lado, com o crescimento do Brasil, o desenvolvimento nacionalista da era Vargas, ao mesmo tempo colocando também a censura, perseguições, torturas, mortes e por aí vai. Conhecido, portanto, como a ditadura varguista, foi um período que a gente percebe o uso dessa máquina de manipulação das massas, assim como foi em outros períodos ou em outras eleições do Brasil. Agradeço a todos vocês, portanto, pela presença em mais uma aula de revisão para o ANEM de História do Brasil. Bons estudos e um grande abraço do professor Bruno.